Olá, bom dia. Estamos no ar com o repórter NBR e as notícias do governo federal desta segunda-feira, 10 de julho. O presidente Michel Temer já está em Brasília. Ele chegou de Hamburgo, na Alemanha, no sábado, onde participou da cúpula do G20 e da reunião do BRICS. Vamos, então, ao Palácio do Planalto saber os detalhes com o repórter Mara Knup, que traz as informações para a gente. Oi, Mara. Oi, Leandro. Bom dia. Bom dia a todos. É isso mesmo, Leandro. Na terceira sessão plenária do G20, o presidente Michel Temer conversou com o presidente americano, Donald Trump, que elogiou a economia brasileira. Acompanhe com o enviado especial, João Pedro Neto. O presidente Michel Temer participou de mais uma sessão de trabalho no último dia de reuniões de cúpula do G20. Ao lado dos líderes das maiores economias globais, acompanhou as discussões sobre temas como parceria com a África, migração e saúde. No encontro, Michel Temer foi cumprimentado pelo presidente americano, Donald Trump, que elogiou o desempenho da economia brasileira e disse que o Brasil está indo muito bem. Michel Temer também sugeriu a Trump aproximar empresários brasileiros e americanos para gerar novos negócios. E disse que o colega gostou da ideia. Ainda em Hamburgo, antes de retornar ao Brasil, o presidente afirmou que vai continuar trabalhando em prol do país, fazendo a economia crescer como já está crescendo, ele disse. O ministro da Fazenda, que acompanhou Michel Temer na viagem à Alemanha, também falou que a economia brasileira está em trajetória de recuperação. Henrique Meirelles disse ainda que esse caminho de crescimento que está sendo construído vai perdurar pelos próximos anos. A economia brasileira já está em trajetória de recuperação. Nós já estamos criando empregos em termos líquidos, o que significa que já há uma estabilização no desemprego que deve começar a cair a partir agora do início do segundo semestre. Nós temos um ganho da renda, a inflação caindo para patamares historicamente baixos, isso gera ganho de poder de compra da população. Isso é um mérito deste governo, isto é um mérito do presidente Temer, é um mérito da equipe que ele escolheu e de que está tocando essas reformas e que tem todo o apoio. A nossa avaliação é que o presidente Temer continua, que esse governo continua, a equipe econômica está junto, foi escolhida por ele e vai continuar. E esta trajetória de recuperação da economia é um fato consolidado e que irá em frente. Portanto, nós gostaríamos de transmitir às pessoas, consumidores, agentes econômicos, uma mensagem de que podem continuar investindo, podem continuar consumindo, que o país vai manter essa trajetória de crescimento. De Hamburgo, na Alemanha, João Pedro Neto para a TVNBR. Ao final do encontro, os países assinaram um documento. O repórter João Pedro Neto esteve lá. Vamos ver. No comunicado final da cúpula do G20, divulgado neste sábado, ao fim do encontro, os líderes dos países do grupo defendem maior inclusão na busca pelo crescimento econômico e afirmam que os benefícios do desenvolvimento global, do comércio internacional e da globalização sejam estendidos a todos. No texto, os países afirmam que vão seguir combatendo o protecionismo e que vão cooperar para um crescimento global sustentável. Depois do encerramento da cúpula, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, falou com os jornalistas sobre alguns pontos que o Brasil apresentou no encontro. Mostramos a modernização da economia brasileira, que está em andamento, tudo aquilo que estamos fazendo nas diversas áreas, seja na área macroeconômica fiscal, seja também na área microeconômica. Todas as modificações visando diminuir a burocracia, diminuir o tempo de pagamento de impostos, facilitar a vida do cidadão e etc. Em resumo, a modernização da economia brasileira, a questão, por exemplo, de mudanças da lei da recuperação judicial, modernização em geral também do sistema de crédito. Em resumo, foi uma sessão bastante interessante. No campo do meio ambiente, todos os países membros do grupo, com exceção dos Estados Unidos, consideraram o Acordo de Paris sobre a mudança do clima irreversível. O documento reafirma também a importância da implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O empoderamento das mulheres e a igualdade de oportunidades entre os gêneros também foram registradas no documento final. E os países indicam que pretendem reduzir as diferenças entre homens e mulheres no mercado de trabalho em 25%. Sobre tecnologia, as nações do grupo pretendem conseguir que todos os cidadãos estejam digitalmente conectados até 2025. O ministro Henrique Meirelles falou sobre o assunto. Tivemos uma sessão muito focada na questão digital e no que a evolução digital está trazendo para as economias do mundo inteiro, os impactos positivos, os problemas, a questão do emprego, trazida pela automação. E nós enfatizamos exatamente esse aspecto. Quer dizer, de um lado, a necessidade de que se tenha em mente fundamentalmente a criação do emprego e o aumento da produtividade dos trabalhadores em geral, visando a aumentar a produção, o nível de riqueza, etc. O ministro da Fazenda defendeu mais uma vez o andamento da agenda de reformas em curso no Brasil e afirmou que na próxima semana dará andamento às negociações para a entrada do país na OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. De Hamburgo, na Alemanha, João Pedro Neto para a TVNBR. As estimativas de inflação para este ano foram reduzidas, ainda mais pelos analistas do mercado financeiro. A previsão é que o IPCA, que é a inflação oficial do país, feche o ano em 3,38%, bem abaixo do centro da meta, que é 4,5%. Essa foi a sexta queda seguida do indicador. Os analistas reduziram ainda a estimativa para a taxa básica de juros de 8,5% para 8,25%. Para o PIB, a previsão é de crescimento em 0,34%. Os dados acabam de ser publicados pelo boletim Focus do Banco Central. E a Receita Federal libera hoje a consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2017. O lote inclui também restituições 2008 a 2016. Ao todo, são quase 3 bilhões de reais. Os depósitos serão feitos em 17 de julho. A consulta pode ser feita no site da Receita, na internet, ou Receitafone no 146. O contribuinte encontra também as informações em aplicativos da Receita Federal para tablets e smartphones. O repórter NBR fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou em uma hora em nossa próxima edição. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri